Cadê o meu celular? Uma nova aventura aqui, nós vamos dar uma voltinha de canoa Natália tá com medo de moer o cabelo Eu não, meu cabelo é bom já Conhecer aqui um pouquinho do Láxia da mesa, vamos lá gente Aqui nós estamos com a dona Ednalva, esse aqui vai lá pro Rio Verde, Zezinho Esse aqui é a filha do Valdinho Madinho, meu irmão, minha filhada Ednalva, Ednalva não é minha irmã não, não conheço essa mulher, eu nunca vi Esse aqui eu não conheço essa mulher Ah, é, meu Deus, esqueci de ir lá no dedo de canoa E aí menina Oi Natália Aê Daniel Ó, 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 Lúcio, Baldo Ó, mata a saudade Daniel, ó Mata a saudade aí Mata a saudade Ó, Danielzão, ó, mata a saudade do lado Tá ligado Tá com saudade Mata a saudade, Danielzão, você não tava perguntando pelo lago, olha aí É, Pedro Então, dando continuidade ao filme, Danielzão, olha aí Mata a saudade Ó, Natália, ó, ó, o sorriso de Natália Ó, ó, o sorriso da Meira andando de canoa Sério, igual catorro, né, de canoa Ó, mano, o sorriso de canoa Ó, Mar aberto Ó, Danielzão, ó, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito Cachorrinha foi no vídeo Até o neném veio Olha quem está aí Até o neném está aqui A dona de nova séria Igual a cachorra da dona de novo Essa é nóis Vai vai nóis Deus que nóis Oi Vamos lá, serra negra Lá, né Mas não estou vendo nada de negro O guia vai ali na frente só guiando Como é que faz aí meu guia Para cá agora Aí é um guia bruto É uma bússola Ô seu preto abestado Ô Pedro, não pula não Para pular, faz carrazinho Faz carrazinho, porque fica em pé aí Não, deixa eu chegar lá para lá De morar as pedras, viu Aí Pode pular, Pedro Pula, pode pular, Pedro Eu não Espera para lá Pula de ponta, Pedro Pula de ponta Pula de ponta, Pedro Vadiu é doido, Pedro Pula não, quebra Que que é, mulher Senta no meio, minha princesa Não, é só você sentar no meio, minha gatinha Olha só Olha aqui, meu bem Não fica assim Chega para o meio, meu bem Chega para o meio Aí, ó Sem certeza Nunca se levanta do automóvel E eu não preciso de parar Você sabe do automóvel Aí, meu bem Tá chegando aí O povo Os niquelandenses Chegaram aqui Na beira do lago Agora Agora vou estar narrando Para vocês Está descendo na água A dona Glenda Natália Natália, o que você manda Falar para a N aí, Natália? Nada Pedro, o que você fala Para a sua tia N? Nada Aqui é o Locivaldo O peixe da água humana Aqui é a dona Fala alguma coisa Para o pessoal de Rio Verde Estou feliz Que meu irmão Está aqui comigo Na Serra da Mesa Banhando Mais a família dele Aqui está tudo bem Graças a Deus Esse é o Natal Pelo menos esse ano Ela lembrou de mim Então é Natal Ali está o Pedro O Zezinho Dá um recado aí Para o pessoal aí Zezinho Viajando ali Para o sentido formoso Feliz ano novo Para a senhora Um abraço para a minha mãe Um abraço para o meu pai Um abraço para a minha irmã Para a outra irmã também Um beijo para o meu filho Feliz Natal Então é Natal Manda um recado Para a dona Preta aí Nós vamos costar No Tibi Mãe, feliz Natal Para a senhora E o próximo ano novo Que Deus abençoe muito Que a senhora Andarela Pelo menos 15 anos Mais nós A menos uns 20 15 anos só? Menos 20 anos Eu pensei que ela ia viver Pelo menos mais uns 100 anos Não, não vou fazer isso Para ela também não Mais uns 100 anos Com vida e saúde Viveram uns 20 anos Com 5 anos e saúde Está bom demais Manda um recado Para a Marquinha Não, manda um recado Então aqui Agora nesse momento Eu finalizo as minhas palavras E também finalizo agora A nossa gravação Um momento de tranquilidade No lago de Serra da Mesa Aquele abraço Um beijo para todos Aquele abraço Do pastor Abadio Para toda a irmandade de Hilbert Eu vou deixar minha boboia aqui Não 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 Não